Aê família, pra agradecer esse bairro aqui que tá acontecendo, eu quero chamar meus dois amigos, o Fabinho e a Yasmin. Aê família, pode vir aqui, vem aqui. Vambora família, é o seguinte, pra quem não sabe, eles são tímidos de tráfego, os caras estão dançando profissional. Vambora família, é o seu menino puro talento, descendo, eu sou menino puro talento, descendo, eu quero chamar meus dois amigos, o Fabinho e a Yasmin. E não vai lá. Eu disse. Mais uma vez. Mais uma vez. Só você. O que é isso? Aê família, é isso aí, vamos embora, muito obrigado família.